Estamos aqui em Leavenworth, hoje é sábado, dia 9 de janeiro, acho, 2010, e estamos visitando aqui, a gente já veio várias vezes nessa cidade durante o verão, e é a primeira vez que a gente está vindo durante o inverno, e o dia, no inverno é legal, porque tem iluminação de Natal, tem a neve, e as crianças brincando ali de escorregar na neve, olha lá, é legal, Gustavo, Gui, Adil, Ezevão, você? Sim, 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 sim.